Pois é, Alberto, boa tarde. É lamentável isso que aconteceu aqui na zona rural de Codó. Essa senhora, há muito tempo, ela vinha sofrendo as agressões, chegando agora até o ponto de vir perder o seu próprio filho. Ela é menor de idade, mas já tem dois filhos, foi o que foi informado pra gente pela Polícia Militar. Assim que eles souberam dessa agressão, pelo serviço social do Hospital Geral Municipal. E quando o cabo Aurélio chegou lá no HGM, que assim tomou as providências, se tomou também as providências de tentar ouvir a mulher. E aí sempre, na Maria da Penha, tem uma FEM, uma policial militar, que conversou com a mulher, e assim ela relatou as agressões que ela vem tendo há muito tempo com o seu agressor, e chegando agora ao pior. Vamos ouvir o que o cabo Aurélio falou pra nossa reportagem em relação a essa agressão que terminou na morte de um bebê. Ela nos informou que foi agredida pelo seu companheiro, essas agressões se concentravam na região da barriga, e em decorrência dessas agressões, ela começou a perder líquido e a sentir dores na região da barriga. Posteriormente, procurando a HGM para o atendimento, ela teve a informação de que perdeu o seu feto. Seu feto já havia morrido. E de posse dessas informações, a gente deslocou até o povo Vale Sentada, que é o local onde ela informou que residia, e lá encontramos o seu companheiro, ao qual ela já tem um relacionamento de três anos, e com ele já possui uma filha de dois anos. E chegando no local, encontramos ele, e fizemos a condução dele até a delegacia. E nesse trajeto, foi questionado a respeito das agressões, o mesmo confirma, relata que aconteceram essas agressões, e não tem como negar. Depois dessa situação, a gente apresentou ele na delegacia, na presença da delegada Tecla, foi feito o bulletin da Polícia Militar e ele se encontra disponível lá para os trâmites referentes ao caso. Pois é, Alberto, nós conseguimos também identificar esse agressor, esse rapaz que vocês estão vendo aí na sua tela. O nome dele, nós também conseguimos, através de parentes, identificar ele. Segundo o parente dele, esse aí é o Silvestre de Sousa Araújo, ele tem 20 anos de idade. Agora, nós também não conseguimos falar com a delegada Maria Tecla, porque o caso está na mão dela. Fomos informados que ela está cuidando de outros assuntos e aí ela está para São Luís, para também de assuntos da Maria da Penha. Nós queríamos saber da delegada qual vai ser agora a tipificação do crime, que o Silvestre pode vir responder sobre essas agressões. e se ele também pode vir responder por outro crime, já que ele é maior de idade, tem 20 anos, se ele também pode vir responder aí por abuso sexual, porque a garota aí, ela tem 12 anos de idade, já tem dois filhos dele. Nós não conseguimos falar com a delegada Maria Tecla. Também não conseguimos conversar com o suspeito de agressões, no caso, o Silvestre de Sousa Araújo, e nem com o seu defensor. Ele já foi encaminhado para o presídio de Codó. Vamos aguardar agora, tentar falar com a delegada Maria Tecla, para acompanhar esse caso. Infelizmente, a criança, como disse o próprio Cabo Aurélio, já tinha formação, seis meses, mas não teve direito de vir à vida, graças às agressões que o seu próprio pai, o Silvestre, fez contra a sua mãe. Já é uma criança que já não vai ter o direito de conhecer o seu direito como homem, que o sexo da criança era masculino. Alberto?